Quem está com óleo de silicone dentro do olho pode pegar avião? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitro, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também fazer perguntas sobre a área da oftalmologia, em especial da retina, porque nós gostamos muito de responder às questões de vocês e também, dependendo da pergunta, ela acaba virando vídeo, como é o caso de hoje. E esta pergunta é muito interessante porque faz sentido perguntar após uma cirurgia de retina se a pessoa pode ou não viajar de avião. Por quê? Porque quando nós realizamos a vitrectomia, que é uma cirurgia que pode ser feita para tratar descolamento de retina, membrana epiretiniana, buraco macular, hemorragia, vitreo e uma série de doenças, então nós removemos o vítreo e no final da cirurgia nós vamos deixar a cavidade vítrea preenchida por alguma substância, que pode ser o BSS, que é uma espécie de soro muito parecido com o soro natural que o olho também produz, podemos deixar com uma bolha de ar ou de gás, ou então preenchido por óleo de silicone. E o objetivo tanto do gás, do ar, do óleo de silicone é tamponar a retina, ou seja, quando existe um buraco de mácula ou principalmente do descolamento de retina, nós precisamos que alguma substância fique lá, vamos dizer assim, pressionando a retina para que o buraco, seja o buraco de mácula ou o buraco que causou o descolamento de retina, não abra novamente, dando tempo para a retina cicatrizar. Quando nós terminamos a cirurgia e preenchemos o olho com uma substância gasosa, como o ar, o C3-F8 ou o SF6, que são gases diferentes, realmente com gás aqui dentro a pessoa não pode de forma alguma viajar para altitudes muito altas, seja por exemplo viajar para a serra ou muito menos fazer viagem de avião, porque quando existe esta variação de altitude varia muito a pressão atmosférica e o gás que existe dentro do olho vai tentar se expandir e isto vai levar a um aumento muito grande da pressão intracular, causando glaucoma, causando dor e podendo levar a perda de visão. Ou seja, devem ter observado que quando vocês fazem uma viagem que tem variação de altitude, o ouvido fica com uma sensação estranha como se estivesse tampado. Isso exatamente pela variação de pressão do ar que existe dentro do nosso ouvido. Mas lá dentro do ouvido a pressão do ar acaba se equalizando porque existe comunicação do ouvido com o mundo externo, ou seja, se é necessário entra um pouquinho de ar ou sai um pouquinho de ar. Já como o olho é totalmente fechado, se houver expansão deste gás, não vai haver para onde ele ir e realmente vai haver um glaucoma muito grave. Mas a pergunta hoje não é se podemos fazer viagem de avião com gás dentro do olho, pois isto realmente não podemos. A questão é se nós podemos fazer a viagem com óleo de silicone dentro do olho. E isto vale também para o BSS, que é uma substância líquida. Sim, quando estamos com óleo de silicone ou BSS, nós podemos fazer viagens com grandes variações de altitude porque o óleo de silicone, da mesma forma como o líquido BSS, não sofre expansão. Ou seja, independente de estar no nível do mar ou 2, 3 mil metros de altura, ele vai continuar do mesmo tamanho, não causando variação da pressão intraocular. Inclusive, muitas vezes, quando nós precisamos fazer uma cirurgia de descolamento de retina, por exemplo, e sabemos que o paciente vai precisar pegar o avião, nós somos obrigados a terminar a cirurgia com óleo de silicone, porque se a cirurgia for feita com gás, a pessoa não vai poder pegar o avião até que o gás não seja reabsorvido, o que pode levar até 2 meses, dependendo do tipo de gás que foi colocado dentro do olho. Mas com óleo de silicone não existe nenhum problema em viajar de avião. É claro que antes de pegar o avião ou fazer alguma outra atividade, é necessário consultar com um médico para saber de alguma outra particularidade que possa existir. Mas o simples fato de ter óleo de silicone dentro do olho não contraindica viagens de avião. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.